Opa, academia, finalmente hein Carol, você trouxe a gente pra malhar, mas não. Primeiro, vamos começar exercitando a cabeça. Quero saber quem é aí que se lembra da modelo Michele Mezzo. Lembrou? Ela ficou conhecida depois de namorar o craque de futebol, Ronaldo Fenômeno. E desse romance, né Carol, nasceu um dos filhos do ex-jogador. Quase 20 anos depois, Michele voltou a ser notícia. E agora, por causa do resultado de muito treino e exercícios físicos. Ela passou por uma verdadeira transformação. E o antes e depois dela é muito impressionante. Tá curioso? Então a gente mostra pra você agora. Um corpo em forma. Uma mulher que ganhou destaque na imprensa internacional. E que contou a sua história pela primeira vez, aqui, no Domingo Espetacular. Você lembra dela? A gente quis ficar junto, ficamos juntos e acabou. Depois cada um foi pro seu canto, ele foi embora. Pra mim seria impossível ser do Ronaldo. Mas porque foi uma vez, né, que a gente ficou junto. Michele, o meso, é modelo e mãe de Alexander. Um dos quatro filhos do ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno. Em 2010, ela foi entrevistada pra falar do processo que enfrentava. O filho dela, Alexander, nasceu em 2005. Mas só foi reconhecido por Ronaldo depois de um exame de DNA. O menino já tinha cinco anos. Quando você entrou na justiça contra ele, pra reconhecimento de paternidade, ele chegou a recorrer? Recorreu aos sete anos. A criança, ela acha que não tem culpa, né, dos nossos erros, assim, né, no passado, tudo. Mas eu acho que toda criança tem que saber quem é o pai. De lá pra cá, a vida de Michele mudou bastante. A modelo passou a se dedicar a um esporte. E aos 40 anos, ela se tornou campeã de fisiculturismo. Na primeira competição que participou, subiu ao pódio quatro vezes. Em primeiro lugar, a atleta Michele, o mesmo. A atleta novata venceu na categoria biquíni. As classes novice, master e open. Além de conquistar a segunda colocação na disputa entre as campeãs de todas as classes. É incrível, porque eu nunca imaginei na minha vida. Nem de chegar o corpo, né, com 40 anos, o corpo que eu tô, que eu acho que nem quando eu tinha 23 anos, eu não tava com esse corpo. A conquista veio através de muito esforço físico e mental. A Michele tem uma rotina puxada aqui na academia. Treine em média quatro horas por dia, sete vezes na semana. E ela pega pesado nos exercícios, o que não falta é disposição pra encarar os desafios. Michele, de onde que você tira essa força, essa vontade toda aqui pra malhar, pra treinar? Eu decidi esperar a cada dia, a cada dia mais, a cada dia mais. Eu quero me esperar. O professor de educação física foi quem incentivou Michele a se aventurar no fisiculturismo. O fisiculturismo foi uma porta, né, de entrada, até pra poder motivá-la, que ela veio de uma obesidade e ela passou por um processo um pouco mais complicado. Quem vê esse corpo sarado, nem imagina. Mas Michele já teve problemas com a balança. Então, eu tava passando um processo, assim, meio de separação, né, com o pai da minha filha. A minha gravidez foi de risco, tava muito estressada na época, porque eu não podia trabalhar. Daí eu engordei, uns 42 quilos. Com orientações médicas, a atleta aderiu à dieta e aos treinos de musculação. A dieta da Michele é um pouco restrita. A gente teve que trabalhar com pouco carboidrato, até porque o volume dela pra categoria já era muito bom. Michele não esconde que usou o anabolizante pra acelerar o processo. Ainda tinha uma bebê pequenininha, tava amamentando com a filha. E a médica falou assim, depois que você parar de amamentar, a gente faz um, monta um protocolo pra você. É uma endocrinologista, né? Eu fiz o exame de sânio e tudo. E comecei a usar depois de, um monte de tempo depois, ainda tinha medo de efeito colateral. Então, em relação aos anabolizantes, os atletas fazem uso porque eles são atletas de alta performance. E isso tudo ela faz acompanhado de um médico, com receita, com acompanhamento, tudo bonitinho. E é voltada pra aquilo ali que ela quer. Mas o assunto divide opiniões. Pra esse endocrinologista, até mesmo os atletas têm que tomar cuidado com o uso dos anabolizantes. Como a gente sabe, é uma medicação e a diferença entre remédio e veneno é a dose. A gente sabe que a droga, ela pode alterar a conformação do coração. Então, risco de infarto, risco de AVC. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar em relação a isso. Em casa, Michelle acompanha a paixão do filho pelo esporte. Ao lado da mãe, Alexander Nazário, de 17 anos. Fruto de um breve romance com o Ronaldo Fenômeno. Michelle e o jogador se conheceram no Japão em 2002, durante a Copa do Mundo. Em 2004, o atleta volta ao país numa viagem pelo clube Real Madrid. E os dois se reencontram. Logo depois, Michelle descobriu que estava grávida. Atualmente, o adolescente tem um bom relacionamento com o pai. Ele acaba de voltar da Espanha. Passou um mês com o Ronaldo. Consegui me relaxar bastante. Treinei bastante lá. Eu treinei o meu boxe. Eu comi direito, mas eu acabei comendo muito. Então, mesmo eu comendo arroz, vegetal, fruta, essas coisas saudáveis. Eu estava comendo muito. Então, eu acabei engordando mesmo assim. Eu gostei muito. Me relaxei bastante. Desistei bastante. Desistei bastante. Alexander tem uma irmã mais nova de um outro relacionamento da mãe. Por parte do pai, são três irmãos. Ronald, do casamento do Fenômeno com Milena Domingues, e do relacionamento com Bia Antony, vieram as gêmeas Maria Alice e Maria Sofia. A relação de Ronaldo com os filhos é próxima. O ex-jogador tem até incentivado Alexander num esporte bem diferente do futebol. Ele é uma pessoa que gosta bastante de boxe também. Ele gostou bastante da minha técnica, do jeito que eu peinava. Eu acho que toda criança, adolescente, todo mundo precisa de esporte. Independente. É uma terapia. Ajuda muito a pessoa que tem problemas de depressão, ansiedade. Então, o esporte é legal. E Alexander já sonha em ser boxeador profissional e morar sozinho nos Estados Unidos. Eu quero morar no Estados Unidos, principalmente porque é o reino do boxe, né? E eu quero seguir a carreira como atleta mesmo de boxe. Hoje, ela e Ronaldo não se falam. O escritório atrasava a pensão. E fora, a pensão estava atrasando segurança. Então, o Alexão estava sem segurança, sem pensão. Então, estava complicado. E eu não queria entrar na justiça. Eu segurei o máximo que eu podia. Daí, a partir do momento que eu fiquei sem segurança com o meu filho, eu fiquei com medo e entrei com advogados. Mas isso não influencia na relação de pai e filho. Michelle diz que quer seguir nas competições e se tornar uma atleta profissional de fisiculturismo. E sonha em montar uma clínica de estética especializada em emagrecimento feminino. Para ajudar mulheres. Não é impossível porque eu falo, se eu conseguir, você também consegue. É só disciplina.